de nortear a partir de agora o relacionamento dos municípios brasileiros com o parlamento, com o governo e com o poder central em Brasília Deputado Eduardo, V. Exª levanta um tema de suma importância essa marcha dos prefeitos é mais uma advertência ao governo central não há como prefeituras, prefeitura média para baixo, deputado Eduardo não dá para sobreviver, eu posso dizer isso que já fui prefeito V. Exª sabe que até a Constituição de 88, como era a distribuição da receita evidentemente que V. Exª sabe, era 50 para o município, 30 para o estado e 20 para o município era 50 para a União, 30 para o estado e 20 para o município como é hoje, 65 para a União, o município perdeu 7 e o estado perdeu 8 mas além de ter perdido, deputado, atribuíram ao município serviço creche, transporte escolar, saúde, assistência social, educação e assim por diante então V. Exª coloca num ponto chave eu acho, meu caro deputado, e é bom que a nação brasileira saiba disso se não houver o pacto federativo, se não mudar esta forma da distribuição da receita não há município que resolva isso não adianta mandar patroa, trator para município porque eles não vão ter dinheiro para abastecer a vossa finança, tem toda razão eu acredito que a grande saída seria o pacto federativo de dar mais recursos para o município porque os problemas, deputado, não está na União, nem no Estado está no município, lá que falta saúde, água, esgoto, etc, etc, etc e por isso, nós fortalecendo os municípios, nós estamos resolvendo o problema da nação parabéns pelo pronunciamento de vossa excelência e eu estou solidário com todos os prefeitos brasileiros deputado Ana Fagostinha, agradeço a parte de vossa excelência e incorporo ao nosso pronunciamento